Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Assassinato de ex-BBB gera mistério. Mais de 5 anos já se passaram e a polícia ainda não tem uma resposta para o assassinato de André Luiz Guzmão de Almeida. O André Coboi, participante da 9 graus edição de reality show Big Brother Brasil. O crime foi no sítio da vítima, onde também funcionava seu restaurante, o Suzy Rancho do Coboi, e de onde sumiram alguns eletrônicos. A delegada Luciane Toledo, responsável pelo caso na época, disse no início das investigações que André Coboi não deve ter reagido. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 2 horas do dia 1 de junho, André ouviu latidos dos cachorros e saiu para ver o que era. Pouco tempo depois sua mulher, Luciana, procurou pelo marido, que não respondeu. Ela então acionou a polícia militar, PM, e André foi localizado em uma casa usada para receber hóspedes no sítio. Luciana relatou que a PM não teria permitido que ela visse o marido ferido de morte. Para evitar que presenciasse a cena, as primeiras autoridades a chegar e socorrer o ex-BBB teriam dito que ele havia sido sequestrado para levá-lo ao hospital sem o conhecimento dela. Coboi foi levado para o pronto-socorro da cidade. Depois foi encaminhado ao hospital regional de Sorocaba. Mas morreu às 5h50. Ao receber a notícia do falecimento do marido, Luciana se desesperou e agrediu o médico. Ela cuidou para que o caixão fosse lacrado e os filhos não vissem as marcas da violência sofrida pelo pai. Dezenas de pessoas acompanharam o enterro, que ocorreu às 17h10 daquele mesmo dia. As crianças se despediram de André com uma carta colocada sobre o caixão. Assim como um chapéu. A filha mais velha, na época, com 10 anos, usava outro. Que só tiraria para dormir e comer nos dias seguintes. O inquérito policial tinha prazo de 30 dias para ser concluído. Mas dada a falta de informações foi prorrogado por diversas vezes. O Ministério Público se manifestou favorável às prorrogações. Duas hipóteses foram levantadas pela investigação. A de latrocínio e a de vingança. Coboi tinha uma dívida de R.S. 60 mil. Segundo sua mulher, Luciana Guzmão de Almeida comentou logo após o crime. Na época, a viúva disse que o credor poderia ter sido autor do assassinato. Hoje, porém, ela prefere não falar a respeito. O suzibar que a família mantinha no sítio fechou. Segundo Luciana, o fato de o estabelecimento ter aparecido na mídia com a morte do marido fez com que o negócio ficasse mal visto. Agora ela mantém um bufete. A família tem esperanças de que a autoria do crime seja descoberta e diz apenas que não quer mais tocar no assunto. Mas não esconde a descrença ao mencionar que a região é muito escura e deserta. Se fossem uma cidade grande com certeza já teriam descoberto. A vontade de não falar sobre o assassinato de André, todavia, não reflete a ausência de opinião. Trata-se apenas da maneira que Luciana encontrou para resguardar os filhos. Eles só têm a mim. Explica ao mencionar que até mesmo amigos do casal se afastaram após a morte do Coboi. Ligeiramente inquieta por não poder falar aquilo que pensa. Ela se desculpa pela pressa com que a conversa é encerrada. Antes, garante que ela e os filhos estão bem e agradece a preocupação. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.